Mina, eu pirei no seu vans O sabor de hortelã Seu cheiro Nina, hit de maçã Me deixa tão bem, tão zen Esse seu jeito que me dá onda Toda certinha ao mesmo tempo doida Já te falei que não existe outra Só tem você, só tem você E quando a gente tá a sós O Fê me pede pra fazer um violão em voz Pra esquecer o mundo, te fazer viajar Levar seus pensamentos pra qualquer lugar Mina, eu pirei no seu vans Seu beijo é tão gostoso O sabor de hortelã Seu cheiro Nina, hit de maçã Me deixa tão bem, tão zen Mina, eu pirei no seu vans Seu beijo é tão gostoso Seu beijo é tão gostoso, o sabor de hortelã Seu cheiro Nina, hit de maçã Me deixa tão bem, tão zen Cê sabe que eu te quero beber Seu hype não tem pra ninguém Tá rolando um lance entre eu e você Com seu beijo tudo fica zen A nossa sintonia Você dizendo que me quer noite e dia Esqueço o mundo com a sua companhia Curtindo um night freaks Numa noite fria Mina, eu pirei no seu vans Seu beijo é tão gostoso O sabor de hortelã Seu cheiro Nina, hit de maçã Me deixa tão bem, tão zen Mina, eu pirei no seu vans Seu beijo é tão gostoso O sabor de hortelã Seu cheiro Nina, hit de maçã Me deixa tão bem, tão zen